Um telespectador que utiliza a BR-174 sentido Conquista, Nova Lacerda, procura a nossa equipe de reportagem na manhã desta segunda-feira. Segundo informações, o radar que fica ali em frente ao município, a entrada da cidade de Conquista do Oeste, tem aplicado multa de áreas nos condutores de motocicletas e de veículos, mesmo quando eles passam abaixo da velocidade permitida. Eu vou conversar com o Sr. Ailton Lourenço, ele que inclusive já foi vereador naquela região. Como é que está a situação? Complicada? Passou abaixo do radar ali, multa do mesmo jeito, passou acima também. Como é que está lá, Sr. Ailton, a situação? Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Olha, realmente eu decidi vir aqui porque realmente, Rodrigo, é um descaso com a população. Isso faz anos, eu já vi várias matérias lá, inclusive na internet e tal, e aquele trem não se resolve. Parece que já foram a nível federal, porque a BR é federal, né? Até inclusive essa semana eu falei com o vereador da região que eles deveriam reunir as lideranças políticas da Conquista e Nova Lacerda e procurar um deputado federal, alguma coisa para resolver, porque, Rodrigo, é tão difícil, né? As coisas com essa pandemia, você vem pagando documento do veículo caro, PVA caro, aí você passa lá, eu estou passando a oito, dez por hora, e que eu já sei dessas multas há anos e anos, e agora eu fui lá pegar o documento, eu estou com três multas no carro, meu irmão já foi multado, várias e várias pessoas que eu venho conversando já foram multadas, então eu acho assim, eles deveriam resolver essa situação, porque, gente, é um descaso com a população Nova Lacerda, com os viajantes, com o pessoal de Ponto Lacerda, Conquista, Então, assim, eu estou fazendo esse apelo, não por mim, porque eu já estou até desviando por fora, mas pelas pessoas de bem que pagam seus documentos, seus carros em dia, estão sendo multados injustamente. Eu conversei com o pessoal lá de CEDES, falaram, é, eu estou realmente, muita gente vem reclamar, mas isso é federal, nós não podemos fazer nada, eu falei para ele, gente, reúne as lideranças do município, porque eu já fui vereador duas vezes lá, então eu sei como funciona isso, você tem que reunir as lideranças, pegar um deputado e correr atrás disso, porque é federal, né, então eu acharia que eles deveriam tomar essa posição, gente. O senhor, na opinião do senhor, ali é uma fábrica de multas. Ah, com certeza, né, porque do jeito que a gente está vendo, eu não sei como que essas multas surgem, gente, se você está passando ali, você sabe dessas multas, você passa lá, já passa com medo, e está sendo multado, eu não estou entendendo. O senhor já pagou quantas multas naquele radar? Agora tem três multas para me pagar lá do meu carro, e eu passo lá, 8, 10 por hora, 12 por hora. E não tem como recorrer dessas multas, tem que pagar. Ah, eu não sei, eu vou até ver lá no Detran, se tem como recorrer dessas multas, mas parece que essas denúncias vão há vários anos que têm sido feitas. Então, se alguém, as lideranças de Nova Lacerda, da Conquista, estiver nos ouvindo, gente, eles tomem providência disso, eu sei, a política, os políticos têm poder para isso, para correr atrás disso. Enquanto isso, a população não só dos dois municípios que fica ali próximo, mas também viajantes que passam por aquela localidade, já que é a principal ligação com o norte do país. Com certeza, Rodrigo, isso aí, com certeza, muita gente está levando multa ali, porque, gente, a gente que sabe, já vem acompanhando o carro, está levando multa, imagina quem não sabe, né? Então, eu agradeço muito vocês por estar aí dando essa reportagem aí, mas eu queria que vocês fizessem empenho também, que fosse ao ar mesmo, para a gente poder resolver, não por mim mais, que eu já estou até desviando por fora, mas pelo cidadão de bem que está pagando seus documentos, está sofrendo com essa pandemia. Eu acho que, assim, deveria ter mais respeito, né, com o cidadão.